Uma empresa parcela a venda dos seus produtos que podem ser financiados em duas vezes por meio de uma série uniforme de pagamentos postecipada. Vale a me Deus, professor, o que é uma série de pagamentos, uma série uniforme de pagamentos postecipada. Vamos já ver, né? Bonitinho. Postecipada. Guarde essa palavrinha para daqui a pouco. A taxa de juros efetiva cobrada é de 10% ao mês no regime composto. E o cálculo das parcelas é feito considerando-se os meses com 30 dias. Isso é o convencional dentro da matemática financeira. Se o indivíduo comprar um produto por mil reais, o valor de cada prestação vai ser de quanto? Então vejam, ele levou para casa hoje um produto no valor de mil reais, mas não vai pagar hoje não. Ele vai pagar por meio de uma série uniforme. Primeiro passo. Série uniforme significa que as prestações são iguais. Essa é a primeira informação. Uma série uniforme de pagamentos é aquela em que os pagamentos são todos de mesmo valor, são iguais. E o que significa essa palavra postecipada? Postecipada significa apenas que a primeira parcela é paga ao final do primeiro período. Só isso. Ah, então, parcelas postecipadas só dizem respeito à localização da primeira parcela. Ou seja, um período após a data da compra. O que você está chamando de período, professor? Depende. Se a questão disser que as parcelas são mensais, se as parcelas são mensais, então o período é o mês. Se ela estivesse dizendo que a empresa pegou um milhão de reais e vai pagar em três parcelas anuais, aí o período seria o ano. Mas é bem claro isso, tá ok? O que eu chamo de período é o intervalo de tempo entre as parcelas. Então, parcelas postecipadas, pagamentos postecipados, primeira parcela ao final do primeiro período. Ótimo. E se ele falasse pagamentos antecipados, parcelas antecipadas, aí teríamos, neste caso, a primeira parcela coincidindo com a data da compra. Então, essa nomenclatura antecipada e postecipada diz respeito à localização da primeira parcela. Antecipada, primeira parcela na data da compra, como se fosse uma entrada. Postecipada, primeira parcela ao final do primeiro período. Ótimo. Então, aqui está o desenho da nossa questão. Ele quer saber quanto vale as prestações. Ora, gente, você comprou e vai ter que pagar no futuro. É como se você tivesse pego esses mil reais emprestados aqui hoje e vai ter que devolver no futuro. Podemos tratar essa questão como sendo uma questão de equivalência de capitais? Claro que sim. O que você vai devolver no futuro tem que ser equivalente ao que você tomou emprestado hoje. Sem nenhuma dificuldade você desenvolve esse raciocínio. Então, como estamos no regime composto, trata-se de uma questão de equivalência composta de capitais. E na equivalência composta, a escolha da data focal é livre. Eu escolhi a data dois meses. Ótimo. Vamos levar todo mundo para a data focal. Como é que eu levo o que eu tomei emprestado para a data focal? Ele vai avançar no tempo? Vai. Então, ele precisa ser multiplicado pelo parênteses famoso. 1 mais a taxa, 10%, 0,10 ou 0,1, tanto faz, elevado a quantos períodos de avanço? Dois períodos de avanço. Tem mais alguém em primeira obrigação? Não, não tem mais ninguém. Reparem aqui que o raciocínio é o que eu vou devolver no futuro tem que ser equivalente ao que eu tomei emprestado. Se eu chamar o que eu tomei emprestado de primeira obrigação, segunda obrigação vão ser todas as parcelas de devolução. Levei a primeira obrigação para a data focal. Não tem mais ninguém. É igual a... Vamos levar esse P, o primeiro P, para a data focal? Ele vai avançar no tempo. Se ele vai avançar, ele tem que ser multiplicado pelo parênteses famoso. 1 mais 10%, 0,1, elevado a 1 período de avanço. Tem mais alguém em segunda obrigação? Tem. Quem, professor? O próprio P, que já está sobre a data focal. Ficamos com uma equação e uma variável. A variável é aquilo que a questão está perguntando. Ora, se 11 ao quadrado é 121, 1,1 ao quadrado é 1,21. Esse parêntese aqui, o expoente é 1, ficou 1,1. 1,1 P mais P, aqui ficamos com 2,1 P. E 1,21 vezes mil, multiplicar por mil, é deslocar vírgula uma, duas, três casas para a direita. 1.210. Aqui, espelhando aqui, ficamos com 2,1 P é igual a 1.210. Daí, o valor da parcela é 1.210, dividido por 2,1. O valor da parcela é igual a 576,19. Professor, estava tudo correndo, tudo tão direitinho, até chegar nessa divisão aqui do final. Essa divisão do final aqui, matou, né? A letra D de dado. Mas eu vou dizer para você, não precisava fazer a divisão até o final. Não precisava, não. Por que que não precisava, professor? Dê uma olhadinha aqui nas alternativas de resposta. Vamos lá, bem rapidinho. A letra A diz 5,2,5. Vou desprezar até os centavos, tá? 5,2,5. A letra B diz 5,4,5. 5,4,5. A letra C diz 5,6,8. 5,6,8. A letra D, que foi a resposta, diz 5,7,6. E a letra E diz 605. Aí, a sua última conta a resolver foi essa, ó. Foi qual? 1.210 dividido por 2,1. Primeiro passo é eliminar as vírgulas, não é assim? Então, se eu quero que essa vírgula aqui avance uma casa para a direita, esta vírgula lá de cima também vai ter que avançar uma casa para a direita. Então, eu vou ficar assim, ó. 12.100 dividido por 21. Essa é a nossa conta. 12.100 dividido por 21. É, por 21. Aí, você vai fazer essa conta com um olho no peixe e outro olho no gato. Significa o quê? Um olho na conta e outro olho nas alternativas de resposta. Tá certo? Então, vejam que aqui, né, na primeira casa de cada alternativa é 5, 5, 5, 5 e 6. Será que cabe um 6? Ó, 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. 126 já passou de 121. Então, não cabe um 6. Então, aqui, essa letra E já está eliminada. Vai caber um 5, professor? Fatalmente. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Olha aí. Subtraindo. 5 para 11, 6. Vai 1 para 2, 1. E 1 para 1, nada. Escorregou um 0 bem para cá. E agora, quero dizer a vocês que chegamos no momento do desempate. Chegamos no momento do desempate. Que desempate é esse, professor? O desempate vem na segunda casa aqui, ó. Porque na letra A, ou será um 2, na letra B será um 4, na letra C será um 6, na letra D será um 7. Então, a nossa divisão na hora da prova só precisa chegar até aqui, a descoberta de que valor será esse. Ó. Será um 2, um 4, um 6 ou um 7? Veja que aqui é 21, é quase um 20. Se eu colocar aqui um 7, 7 vezes 2, 14. Aqui tem 16. Então, será que cabe o 7, professor? Vamos testar. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Precisa nem continuar essa conta aqui. Coube um 7? Sim, professor, coube um 7. Então, a nossa resposta é aquela que começa com 57. Você já vem aqui, marca, dê de dado, resposta da questão. Não precisa fazer a conta até o final, tá joia? Como você já vem aqui, marca, dê de quadra. Então, daqui está coisa 7.